Ai, Manala, tá ao virar? É muito uma, eu preferia o Chanel, era muito mais chique Ai, eu não perco, que horror! As tias cheias de tics e não me toques Daí em rua só silicone e botox Nas lojas procuram Chanel e Vuitton Sapatos de marca e batom Mas depois ficam como cadelas com fio Quando chegam a casa, frigorifico vazio Ai, ai, para onde vais? Vão visitar a minha tia Cascais Ai, ai, para onde vais? Vão visitar a minha tia Cascais Ai, que horror! O frigorifico tá vazio! Ai, eu tô obsesa! Falam daquele e daquela Constraem um guião para fazer uma novela Dizem que o Ricardo saiu com a Elizabeth Com a mulher, ele teve um teto a teto Mas depois ficam como cadelas com fio Quando chegam a casa, frigorifico vazio Ai, ai, para onde vais? Vão visitar a minha tia Cascais Ai, ai, para onde vais? Vão visitar a minha tia Cascais Ai, ai, para onde vais? Vão visitar a minha tia Cascais Ai, ai, para onde vais? Vão visitar a minha tia Cascais Ai, ai, para onde vais? Vão visitar a minha tia Cascais Ai, ai, para onde vais? Vão visitar a minha tia Cascais Ai, que horror! O Ricardo Mateus, ele dizia que a gente passa fome Ai, que barco! Tão obsesa!